Por que é que homens procuram putas estando casados? Eu vou te trazer três realidades, doa quem doer. A primeira é questão de caráter mesmo. Se você compartilha a vida com alguém e sai por fora procurando outras mulheres, eu não tenho outra palavra pra você, meu amigo. Você é mau caráter, tá? Porque tem muito homem covarde que não consegue terminar o seu relacionamento e prefere viver assim a vida, se arrastando na mentira. Uma pena. O segundo motivo, e eu já conversei com muito homem pra dizer o que eu vou dizer, mulheres que não se cuidam mais dentro do seu relacionamento. Muitos homens que eu conversei me disseram, eu casei com uma mulher linda e agora ela tá um bagulho. Ela não se olha, não se enxerga. Eu já tentei pagar academia, eu já tentei pagar nutricionista, mas ela não quer. Ela acha que agora eu tenho que aceitá-la do jeito que ela é, do jeito que ela ficou. Só que não foi essa mulher que eu conheci. Então, os homens não precisam aceitar vocês desse jeito. Nós temos que nos cuidar. Porque aí a gente toma um pé na bunda e vai reclamar, vai chorar, vai entrar em depressão. Mas o aviso foi dado. E aí, o que você tá fazendo pela sua vida? O homem é visual, não adianta a gente querer mudar isso. Agora, isso também vale para os homens. Tem muito homem porco, tá? Tem muito homem bafudo. Eu acho que a higiene é fundamental dentro de um relacionamento. Tem muita gente que não sabe se limpar. Isso é tema de discussão, sim. Isso faz parte de um relacionamento saudável. E aí, pegando esse gancho para falar sobre o terceiro motivo, o que vai acontecer? O desinteresse sexual. O cara vai perdendo o interesse na mulher, que já tentou de tudo, já alertou de todas as formas. E ela não quer mudar. Isso vai gerando um desgaste. Os dois não sentam para conversar. Esse cara cobra a mulher e ela fica insatisfeita, fica com raiva. E, consequentemente, também perde o interesse no seu parceiro. E aí, abrem portas para o inferno. Eu não tô aqui dizendo que você tem que ser modelete, gostosa, maravilhosa. E nem você é homem. Eu tô querendo dizer que a gente tem que se ligar no que o outro tá nos cobrando. Relacionamento é zelo. É cuidar do tempo inteiro. Nada justifica a traição. Mas ninguém é obrigado.